Na verdade, nós temos diversos exemplos, Brasil e fora, que grandes equipes também passam por momentos turbulentos, né? E, na verdade, a gente tem que saber passar. O que eu falei para o Rogério é que, como um amante do futebol, eu entendi que ele estava no caminho certo, que o time dele, com certeza, já já vai performar. Para ele ter a perseverança, assim como nós tivemos também num momento difícil, porque isso vai passar sem dúvida alguma. E, antes de mais nada, é um prazer de conhecê-lo pessoalmente, que eu não tinha tido a oportunidade ainda.